Ficou bem, prólogo rápido, há um pouco escorregadinho no início, apanhei um bocadinho de pó, como toda a gente vai apanhar. Preciso ter atenção em algumas zonas, por causa do pó tornou-se um bocadinho difícil ver bem o percurso e onde é que estava a parte mais rígida do terreno. Mas de resto um prólogo muito divertido, estilo Enduro Sprints. E é bom, amanhã vamos a isso, vamos atacar e pronto.